Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês Dessa vez eu vou aqui de Hillbilly, um dos killers mais legais do jogo, tá bom? Ele é de graça então, qualquer um pode jogar com ele, ele é um dos killers mais legais do jogo, ele tem um controle de mapa incrível E é um dos meus preferidos, de verdade, eu adoro jogar com ele e ele é muito, mas muito forte, de verdade é o terceiro melhor killer do jogo, velho Eu tô aqui com essa build, que sem mais enrolações, é a buildzinha padrão que eu uso com ele, tá bom, velho? Pra quem não tá entendendo nada desses ícones aí estranhos que estão no Perk, esses ícones aí feitos no Paint, tá ligado? É uma textura que eu baixei, tá bom? Eu vou botar aí o link nos comentários É uma textura bem legal, eu achei bem engraçado, então eu tô usando, tô usando na live, todo mundo tá me perguntando Mas que que é isso? O que que é isso? É a textura que eu tô usando, tá bom? Na gameplay eu não usei essa textura, porque eu ainda não tinha baixado ela, na gameplay eu gravo antes de fazer o início, tá ligado? Mas enfim, quem quiser o link eu vou botar aí embaixo nos comentários, tá bom? Vou botar nos comentários fixados, então, quem quiser baixar aí, quem quiser aprender a aplicar essas texturas, vai no meu Discord Tá bom? Vai no meu Discordzinho lá, que é sucesso que lá eu ensino lá no canal texturas, fechou? Enfim, gente, essa build consiste no Barbecue e Chile, toda vez que engancho um Survivor, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos E ganho 25% de stack a cada Survivor diferente que engancho No total de 100%, então eu consigo o dobro de Blood Punch e uma vantagem muito boa na gameplay Aqui eu vou com o Shadow Bonnie, pra parlamentar o meu campo de visão Eu acho esse break incrível pro Billy, não tiro por nada, de verdade Aqui eu vou com o Enduring, pra ter os estandes de paletes reduzidos em 50% E aqui eu vou com o Spirit Fury, que quando eu quebro duas paletes, a próxima quando eu sou estandado, ela quebra instantaneamente E eu volto rápido por causa do Enduring, então é um combo bem foda, a gente chama de End Fury, o nome, velho Aqui eu vou com o Carburador Tuning Guide, que é o seguinte, mano Isso aqui eu aumento o... eu diminuo o tempo da carga da serra Quando eu bato de cara, eu volto mais rápido, eu faço menos barulho na serra E eu tenho um cooldown menor, que quando eu largo a serra assim, ele dá uma serradinha no ar assim Eu tenho um cooldown menor, eu consigo voltar mais rápido e conseguir andar e conseguir ser a geral de volta E aqui eu vou com o Duo Engraves, pra aumentar a velocidade de movimento da minha motosserra quando eu tô correndo com ela Então é o melhor combo pro Billy, se você quer um combo de addons forte pro Billy Esse é o melhor, confirme, esse é o melhor combo que você pode usar com ele É muito bom e muito forte e muito divertido, de verdade, velho Mas então é isso, gente Bora pras partidas Ok, bora lá Wreck's Yard, esse mapinha aqui é gostoso, velho Mapinha aqui é gostoso, vamos ver o que sai aqui, vamos lá Vamos lá, vamos lá, velho Olha, já acertamos o gerador, já acertamos o gerador, hein There we go, já começamos daquele jeito, vamos ver se a gente mata essa mega aqui já Porque ela vai voltar pra salvar a lanterna E aqui ela vai ter que trocar a paz, senão ela morre Aqui, ó, tem Beleza, agora a gente volta aqui, ver se a gente consegue já matar ela Consegue duas rounds, bem nice Beleza, queridinha É, eu vejo uma lanterna ali na mão Já finge que eu vou pegar, que o cara sempre vai voltar e vai morrer Ainda mais se eu for um Billy, né, velho Já começamos daquele jeito, velho Já começamos daquele jeito, mano Beleza Duas enganchadinhas, very nice, mano Ok Tem essa tática, se você carregasse Uh, tá aqui, chata Ainda bem que ele errou Ainda bem que ele errou, velho Ai, cara, eu não esperava de ter outra lanterna Achei que só tinha uma lanterna, velho Eu não presto atenção no lobby, tá ligado? Daí eu faço bosta Mas teria sido três downs ali se eu tivesse reparado nessa lanterna, viu? Aí ia praticamente acabar o jogo Ah What? Bateu em nada? Bateu em nada, não bateu Eita, pemba Olha o Dead Hard, como é que ele vem Beleza Dead Hard salvou ela muito agora, hein Beleza, very nice Vamos conseguir essa parte aqui, então Beleza Era pra ter acertado ali no gancho, né Mas bateu, tipo, no ar, tá ligado? Da serra, vai entender Agora vamos ver se ele foi pra esse gerador Ou se ele foi um pro outro Não, ele não ia voltar nesse aqui, não Aquele gerador, ele tá bem mais safe, velho Ok, ela vai pra parte, provavelmente Aff, bocha Carreguei sem querer ser Calma aí, vamos lá, vamos lá Vamos brincar, vamos brincar Hum Quase, ninhazinha Quase, ninhazinha Uh Nossa, agora foi muito quase, velho Beleza, vai Agora vamos falar o seguinte Vamos ligar a serra aqui E dá a curvona Agora não tem como, né, queridinha Eu tava com o End Fury também ali Se ela tá capaz de ela cair, whatever Mas aí caiu na curvinha Agora deu certo, velho Porque ela tava muito longe Eu tive que tentar fazer a curva mais Mais rápido possível Acabava batendo de cara no bagulho Mas deu certo, velho Só bora Será que a gente consegue subir? Aqui não, não consegue Aqui tem mais Vou tentar fazer a curva perfeita Ok Vamos ver pra onde ela vai Estamos com o End Fury aqui agora, hein, velho Pra quem não sabe, End Fury é o Spirit Fury e Enduring juntas Chama de End Fury, tá ligado? Mais fácil de chamar do que o Spirit Fury e Enduring End Fury, tá ligado? Ah, a mina tava aqui, velho Achei que ela ia voltar aqui, não Pulou de novo, ok Agora tamo com o End Fury Beleza, aqui ela vai cair O que ela vai fazer aqui? Ah, ela realmente pulou, velho Ok Será que ela vai achar mais algum atrapalho? Tem alguma por perto aqui? Deixa eu ver É, tem Até tem, né É Ela vai tentar dar a volta Vamos tentar beitá-la aqui Ela correu pra cá Só que pra cá tem uma parte Só que ela não chega não Se eu ligar a serra aqui, ó Como que ela não quer nada? Beleza, queridinha Nós tá aqui pra isso Fazer curva bonita É, é muito bom, velho Fazer essas curvas O cara nunca espera, tá ligado? Dependendo da curva, né Tem hora que os caras esperam Mas tem hora que não Tem hora que o cara espera Mas não tem como fazer nada, tá ligado? É tipo isso Vamos voltar Felizmente ainda tem essa parte aqui Mas dá pra gente fazer uma curva bem nice E a gente prender esse cara aqui principalmente Vai acabar? Ok Acabou na minha cara, o gerador Vai entender É, queridinha Aí, vai fazer o que agora? Vai fazer... Nossa, achei que esse aqui era outro lugar Eu não acredito nisso, não Ela vai pra parte agora, né É, enfim Vamos pegar a Nia ali Aqui não dá pra fazer a curva Porque aqui é meio... É tipo... Ih, peguei Não foi disso mesmo Mas não vai conseguir, não Tá vendo aqui? É meio... É tipo uma lua minguente ali Vocês me entenderam, tá ligado? Não dá pra fazer a curva por causa disso Porque ele sempre vai bater de cara ali Ok, vai Vamos lá Novinha agachada ali, ó Que delícia Brota, brota Já te vi, querido É, tem dispositivo? A gente não tem Ah, mas aqui tem a pallet Ok, tacou Aqui tem que ser bem agressivo mesmo, velho Um billet tem que ser bem agressivo, mano Hum, quase, velho Aqui não tem pallet Foda que eu deixei ela ir Ah, não, mas aqui também não tem pallet Ok, tentar prender ela aqui Quase prendemos Aqui não tem pallet, ela morreu Posso entrar no armário Beleza, queridinha Já foram três geradores Vamos ter que correr Vamos ter que correr, velho Essa aqui vai ser apertada, mano Geradores estão indo muito fucking rápido, velho Ok, vamos lá, vai Engancho ela aqui Não vê Ok, eu já vi gente correndo ali, ó Não vi no barbecue Mas eu vi o cara aqui Eu acho que eu vi alguém vindo É, tava aqui mesmo, ó Já vi A Nia vai passar ali agora Tudo bom, querida? Quase, hein Quase, hein Agora eu vou dar um M1 nela Porque ela vai pular Não, não vai pular janela não Ok Agora sim, vamos dar um M1 mesmo Até porque ela deve ter ideia de Ah, já é Pois é Já sabe, já imaginei Foram mais um gerador já Que isso, velho Cê tá doido, mano Foi muito rápido, velho Pelo menos geradores estão perto Um do outro agora Vamos ver se a gente consegue Fazer alguma coisa aqui Ok Ela fingiu que ia pular Ela fingiu pra eu poder Dar a volta pro outro lado, tá ligado? Mas óbvio que isso não ia dar certo Ah, né, queridinha É óbvio que isso não Ó, tem um cara aqui, ó O que o cara tá fazendo aqui? Eu não sei Ah Se eu tivesse com dois engravings Dá pra voar aqui Ela vai sovar ou ela Não, ela vazou pra lá mesmo Pode crer Ok Ela foi pra check Tem gente aqui, ok A Niazinha ali tem palace Tem, ali tem palace É complicado agora, hein Fica, vem pra cá E volta aqui, ó Beleza Ela atacou antes, é sério, velho Não creio que ela atacou antes isso Bom, tamo com a End Fury ainda Se ela ficar nessa palace Vai ser delícia Uh Perfeita curva Perfeita, mano Very nice, velho Espero que não tenha ninguém aqui pra salvar ela Não tem não, tá certo Caralho, mano A gente precisa conseguir uma kill bem rápido agora, velho Porque os geradores estão voando, mano Você tá doido Vamos ver o poder do bilhão Vamos ver se a gente consegue virar essa partida, hein, velho Ruxaram aquele lá já, ó Tá doido, velho Já tão ruxando, filho É Quiseram nem saber, mano Não tem nenhuma piedadezinha de mim, não Ih A mina tá aqui, ó Switch Não tem Ok, vamos dar um M1 agora Porque a gente tá numa situação bem crítica E não pode perder tempo nenhum, velho Pode perder tempo nenhum Espero que ela não tenha DS Não, ela não tava no gancho, não Tá safe Ok, vai Provavelmente agora vamos salvar outra lá Beleza Já consegui um maquilzinho aqui já Agora vamos voar lá com a serra Eu não sei se tem mais alguém ali Ou se era essa mina que tava, tá ligado Eu não faço ideia, velho Mas é que eu vou nessa linha aqui Porque ela Ok Agora ela sabe que eu tô com o End Fury Porque Eu dei um hitzão bolado Beleza Meu hitzão, tipo Eu nunca pegaria ela nesse hit, tá ligado Beleza M1zão brabo Tentar pegar o mais rápido possível aqui Beleza, uma Beleza Eu acho que pode acabar acabando Pode acabar acabando aquele girador lá Mas vamos tentar, né, velho Vamos tentar, vamos ver se a gente consegue, mano Essa linha aqui já morre? Já morre Ok, 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 ok Tentar correr lá, velho Mara que eu chegue lá antes deles acabarem Mas eu acho que não vai ser possível Porque os giradores são muito rápidos nesse game Vamos ver se acabar na minha frente tá valendo Porque ainda vou pegar o cara, tá ligado Não, não conseguiram acabar, ok Só eu correndo, beleza, mano Beleza, perfeito, velho Mas será que tem mais alguém aqui? Eu não sei agora, velho Bom, eu vi a mina lá Deixa eu ver o que ela tá fazendo Vamos pular aqui, ó Beleza Não sei se ela vai pular a janela agora Ah, não, acho que ela vai pra palet Ok, ela vazou Tudo bom, querida? É, ok, tacou Pode crer Beleza Agora Ah, ela acabou ali Na hora que eu pensei em ali Ela acabou Que triste, velho Ou seja, eles fizeram seis giradores praticamente Tudo bom? O que é isso? Dead high? Que dead high é esse, minha gente? O que é isso? Deixa eu ver, onde é que tá a outra porta? Tá lá, ok Vamos tentar enganchar ele na outra porta bem rápido, mano Vamos ver se tem um gancho por aqui Acho que ela não consegue abrir a porta a tempo, não Ainda mais que ela não tinha adrenalina Vamos enganchar ela e vamos ver lá Porque ela deve ter ido pra aquela porta, provavelmente Vamos ver General já morreu Ela foi pra lá mesmo General já morreu no gancho, velho Tudo bom, querida? Noto dei Que delícia de partidinha, hein? Caramba, filho Viramos no finalzinho, velho Geral já morreu no gancho, mano Que delícia, hein? Que partida foi essa, meus amigos? Caralho GG's Vocês viram, mano? Os giradores voaram Voaram porque eu não tô usando nenhum break pra counterar girador, tá ligado? Então é essa correria aí mesmo O Billy é aí Esse é o Billy Esse que ele é incrível Ele é um dos mais divertidos do jogo Se não o mais divertido que eu mais gosto Assim, de verdade, velho Ele e a Nurse São incríveis Eu gosto muito do Billy, velho Mas enfim, então acho que acabou Não, porque tem mais uma partida Bora lá Ok, bora lá O mapinha é meio difícil Mas vamos tentar, né, velho O mapinha é bem chato pro Billy, na verdade Esse mapinha aqui Braco O local Chico demais, velho Ficou muito bolado Mas ok, a vida, né, velho Nós tenta, nós tenta, mano O que que é esse jogo Sem ter uma dificuldade, né, mano Vamo lá Vamo ver, né, velho Ok Ó, acertei, ó Geral nasceu aqui já, filho Girador quase acabando Tá doido, velho Beleza, já foi um aqui Não vou deixar acabar Então eu vou voltar pra cá Vou ligar a serra de novo Ver se vai ter gente aqui Aqui, ela não foi pra palet Ela foi pra janela Faz sentido Tenta aí, bt ela aqui Deu certo até Vamo ver se a gente pega ela aqui Aqui tem a janela Não, aqui não tem a janela É, quase, ok Hum, foi pro lugar ruim, velho Hum, querida Beleza, então Beleza, então Vamo voltar lá agora Naquele cara Deixar ela aqui no chão Só pra pagar mais tempo Ainda bem que eu acertei o gerador, velho Já tem gente aqui, ó Ela vai acabar, se pá É, acabou Filha da chamba Uh, quase, velho Vamo derrubar ela aqui então Ah, não Ele vai pra janela agora Vamo pegar ela então, né Perder tempo ali com o cara tua, velho Quero botar ele no basement Mas eu não vou não Não, porque eu quero ir naquela calvete Antes de healarem ela Mas eu não sei se vão healar Na verdade But I don't know Ok Cadê ela? Tá aqui, beleza Mara que salve ele ali Que eu já boto ela no mesmo gancho, velho Já boto ela no mesmo gancho Vamo ver Tá, eu já tô vendo que tem gente indo salvar Mais um Ó, vamo ver se vão salvar Vamo tentar a sorte, vai Perfeito É, ela vai conseguir fugir com esse body block dele Nossa, não deu tempo Mas beleza Três machucados tá valendo, mano Três machucados tá valendo Aqui a gente pegada Porque essa curva aqui é muito boa Perfeito, mano É só encaixar certinho Que não tem o que o cara fazer, velho Não tem o que o cara fazer É só se ele correr pra fora do looping Mas aí é meio arriscado Ele fazer isso Porque o killer pode sacar, tá ligado? Então Ok, agora sim Vai pro gancho tão, queridinha Perdi só uns 10 segundinhos Tá valendo Vai conseguir mais um hit naquele cara lá Já tá vendo se a gente pega eles aqui Eles nunca vão esperar isso Exatamente Exatamente Beleza, very nice Você que deu o body block, né, queridinho? Pois é, se healou à toa, tá vendo? Se healou à toa, velho Vai, já vai pro gancho já, filho Beleza Botando ela salvar lá agora Uma se a gente pegar ele aqui Beleza Not today, not today, not today Não é meio tomorrow Not today, Jakezinho Tem ideia, será? Tem nada Já foi pro gancho há muito tempo, né? Não treino o hook aqui Que delicinha, velho Que delicinha, mano Agora eles vão correndo salvar ela Que eu já tô vendo, ó Tá indo ali correndo, tá vendo? A gente vai ligar Se a gente vai voltar no gancho de novo ali Será que a gente chega? Beleza Beleza É assim É assim a partida Agora a gente vai enganchar ele E vai voltar naquele gancho lá do cara Vai acabar a partida assim, tá ligado? Ai, caralho Vai salvar, mas vai trocar a gancho Por favor, não Ok Eu já vi outro cara ali Quebrou, ok? Será que a gente chega ali na janela? Beleza, queridinha Not today, só que ela pode ter 10 Então vamos fazer o seguinte A gente vai voltar aqui, ó Vamos lá naquele gancho lá daquele cara Lá naquele cara Alguém vai dar de cara comigo? Maybe Meu Deus Que dead hard foi esse? Eu quero esse cara aqui Ah, não É esse cara que salvou Foi esse cara que salvou Ok, peraí, então Ele vai subir aqui, provavelmente Não, achei que ele tinha ficado aqui Pode crer Ele subiu direto É, faz sentido Será que aqui tem um corredor muito grande? Não, é Não era tão longo assim, não Tacou no que nem saber Agora provavelmente eles vão relar a mina lá Ok Agora tamo com o End Fury, velho Ok, já conseguiu muito gancho, na verdade Parece que a gente meio que perdeu um pouco do controle da partida Mas na verdade, não Porque agora a gente vai derrubar esse cara E tá geral com muito gancho já Então, tipo, qualquer um que eu for agora O cara pode acabar morrendo no gancho Então, né Ah, eu não era esse cara então Eu fui no errado, tá vendo? Pra mim era esse cara que tinha salvo, velho Deu uma mole, deu uma mole Eu nunca iria nesse cara se ele tivesse Se eu soubesse que ele tava no gancho Ok, tem alguém aqui, velho Tá meio avançado Deixa pra entrar naquele lá agora também É, deu uma mole agora Nesse quesito aí De ir no cara que foi salvo Mas achei que não era, tá ligado? Rushar aquele aqui, ó O nome do cara ali é Jim Rush, né? Eles vão rushar muito gerador, velho Não tem como Eles vão rushar gerador pra caralho Então a gente tem que correr nessa parte Senão a gente vai perder Porque a coisa mais forte desse jogo É o Jim Rush, tá ligado? Ok, já tô ouvindo o cara aqui já Ok Nossa senhora Foi tão perfeitinha essa curva, velho Meu Deus do céu Nossa senhora Mais dezoito Eu vou ter que classificar esse vídeo pra mais dezoito, mano Vou ter que botar restrição de idade nesse vídeo, velho Meu amigo Que cerrada pornográfica, velho Meu amigo Beleza, velho Vamo lá, vai Morreu já, tá vendo? Pronto Consegui uma kill Agora praticamente ganhei o game, velho É praticamente isso Quatro kills Uma kill já Quatro kills não Quatro geradores Uma kill Não sei nem o que fazer, mano Ih Carreguei a serra sem querer, velho É, eu dou e vazaram Ele sabia que eu ia morrer ali, tá ligado? Ah, ele sabia que eu ia morrer Pera, aqui ela pode Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Hum, boa, boa, Claudestinha Mas eu prendi aqui, ó Haha, eu prendi aqui, queridinha Prendi, não tem como não, filho Haha Ela conseguiu desviar bem da serra agora, mas Não deu pra ela É a vida It's life It's life, né, mano Vai pro ganchinho Só bora Agora vamo Vamo lá em... Ah, ok, ok Não vamo mais lá embaixo, não Vamo ir pra cá, ó Exatamente Agora o cara vai ter que dar a volta no mapa Pra ir salvar aquela mina lá, velho Perfeito, velho Se esse cara não termina o gerador Eu não ia pegar ele Ninguém merece, né, velho Fez caquinha agora, querido Fez caquinha agora, mano Ok Já morre também? O cara já tá lá Só esperando, olha Só esperando ele chegar pra morrer também Uh, quase, mano Pena que tinha esse machinho aqui Tomara que ele fique nessa parte Que a gente dá mais uma curva bonita Beleza, queridinho Nossa, tudo bem Nossa, nossa Que coisa linda Mais 18, mano Não tem como, velho Mapinha super difícil Conseguimos dominar muito bem essa partida Que maravilhoso, hein, velho GG, mano GG, velho Caralho, mano Muito boa essa partidinha, velho De verdade Os caras fizeram Tavam parando junto a J.Rush Esse cara aqui tava com caixinha Outro lá tava com caixinha também O nome do cara era J.Rush E conseguimos fazer com que eles fizessem Só dois geradores Então, né Logamos super bem Ainda vamo fechar aqui a hatchzinha Ó Beleza Caramba Então tá aí, gente Duas partidinhas com o Bele sensacionais Muito divertido Pra mim esse é Ele e a Noir estão empatados Os skillers que eu mais gosto desse jogo Eu acho muito divertido jogar com os dois Ele Eu tô falando do Bele agora Ele é sensacional Eu recomendo vocês jogarem com ele Aprenderem a jogar com ele Porque ele é um skiller Além de ser muito bom Ele é muito divertido E dá pra fazer muitas peles legais Muitas partidas sensacionais com ele De verdade Então tá aí, gente Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo Me diz nos comentários Se vocês querem que eu traga mais vezes o Bele no canal Que eu amo esse skiller E eu tenho trazido ele poucas vezes, né Então eu vou trazer ele mais frequentemente Fala nos comentários, tá bom? Se vocês querem que eu faça isso Traga ele mais vezes Fechou? Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário Me inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I Feeling that I'm loved